Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer o unboxing do mini-router da TP-Link, o M7350. Como podem ver é um router 4G. Aqui na caixa já podemos ver algumas indicações. Funciona até velocidades de 150 Mbps de download e 50 Mbps de upload. Isto dependendo se conseguem ter depois rede 4G LTE com o cartão que colocam lá dentro. Temos dual band que suporta até 300 Mbps. Conseguimos ligar 10 dispositivos ao mesmo tempo. Temos uma bateria de 2250 mAh que dá até 10 horas. Temos também uma slot para microSD card. Suporta 4G, 3G, 2G e pronto basicamente temos aqui a informação toda. A mostrar como é que se pode utilizar. Aqui alguma informação que vai aparecer no monitor do router. E depois aqui o que é que está dentro do pacote. Vamos então aqui abrir. Tem um aspecto bastante premium. Como podem ver isto aqui é uma espécie de aborrachado. Temos indicação de TP-Link nas costas. Por cima então temos aqui um mostrador. Indicação de Android TP-Link. Temos o botão de power. 4G LTE. O local para podermos carregar por microSD. E aqui temos um botão de menu. Vamos então aqui abrir para ver a parte de trás. Podemos então ver aqui temos o local para meter o microSD. E para metermos o cartão SIM. Vamos ver o que vem mais por dentro. Temos então aqui os manuais. Temos um carregador. 5V 1A. E o próprio cabo de USB para microSD. Podemos carregar. Venho ainda aqui com alguns adaptadores para utilizarmos cartões mais pequenos. E podermos depois adaptar ao tamanho certo do nosso router. E por fim temos a nossa bateria de 2250 mAh como anunciado. Vou só colocar. Experimentar ligar. Como se pode ver depois aqui nesta zona temos um pequeno ecrã. Que dá para termos ideia do estado do nosso router. Está a dizer que não tenho cartão SIM. Só liguei. Mas podemos ver aqui alguma informação. Podemos configurar a banda. Podemos ativar se queremos em Homing. Tem o próprio Network Mode. E depois temos aqui o código QR para nos ligarmos diretamente. Basicamente em termos de menu. É este que temos. Parece-me ser simples de utilizar. E em termos de mostrador temos então aqui alguma informação. Depois de mais para a frente quando fizerem os testes e colocar um cartão aqui. Irem mostrar mais detalhes. Portanto está feito assim um unboxing. Qualquer questão deixem nos comentários. Subscrevam o canal para receber mais novidades. E até à próxima.